Não, nada me fará desistir Sigo o meu caminho e vou só Na certeza de que te amei Sem olhar pra trás, não ver Nosso adeus naquela estação Nossos beijos loucos de verão Seu sorriso lindo não vou esquecer Não lembrar tudo que sonhei em vão E ir embora sem razão É não ter jamais que pedir perdão Mas sempre haverá um talvez Não me arrependi do que fiz Por você fui me apaixonar Fui um tolo em acreditar Fez de tudo pra me envolver Seus olhos brilhavam pra mim Era um sonho e não queria acordar Mas o amor é mais forte que a solidão E o tempo nos dará razão Refletir o que rolou O que rolou O que rolou